Vambora, então vamos aqui pra você agora, Luan. Dá uma plaquinha. Quem é? Você quer uma? Traíra, é? Ih, quem é Traíra? Traíra Sertanejo. Olha aí. A Gabi Prado falou a mesma coisa, que ele era Traíra. Ele é muito falso. Por quê? E Traíra. Porque assim, ele no jogo se mostrou ser amigo, aí ficou ali num grupo, mas ele na verdade tava até onde beneficiava ele. E aí depois, ele era do nosso grupo de afinidade, quando ele viu que a gente, que tava saindo todo mundo, aí ele não seguiu a coisa que a minha mãe falou, que eu não sou todo mundo, ele falou, vou sair porque senão tô vendo que tá saindo todo mundo, vou sair também. Ele é Traíra e falso. Aí ele pulou o muro. Quer já botar o falso lá? Também. Mas mais que todo mundo. Falso de novo. Por que ele é falso? Porque ele fala as coisas e fala que não falou, e ainda fica por trás tentando manipular. Aí falou, não, eu não queria que eles fizessem os casais. E foi lá e falou pra cá, tia, bota o Léo. Entendeu? Ele faz isso. E hoje eu ouvi ele falando com o João, tipo, ah, eu vou botar no Léo, mas não era o que eu queria. Mas fica lá falando que é brother, entendeu? Tipo, ele tem umas atitudes desse tipo. E fala que não falou, aí falou, é mentiroso. Ele é tudo isso, Fernanda? Olha, eu acho que ele estava jogando ali dentro. Mas não deixou claro isso. Eu acho que assim, cada um pode ter uma postura no jogo, entendeu? Eu prefiro muito mais saber que o Rafael não goste de mim do que estar com uma pessoa que eu acho que eu posso contar e por trás estar me ferrando, entendeu? Ah, entendi. Eu acho que ele pode sim jogar. Ele pode ter o jogo que ele quiser. Mas desde que ele deixe claro. Ele não pode falar pra você, não, eu estou com você e quando você virar as costas ir lá e te trair, entendeu? O sertanejo tem chance de ganhar, Thiago? Imagina, coitado. Sei nem o que está fazendo lá ainda, que não foi pra Roça ainda senão já tinha vazado também. Você acha? Opa! Foi isso que eu falei quando o Mion perguntou. Quem você acha que quando for pra Roça sai? Ele, Caíque. Ele só não sai se for contra o Caíque agora. Você acha que o Caíque tem mais rejeição? Mas já não passou essa coisa de Nádia? Não, não. Deu uma amenizada, mas não passou. Não passou, é. Uma amenizada pra quem, assim? Que tu viu onde que deu amenizada? A Sônia Abrams não deu uma amenizada ainda, não. Só um bocado disso hoje, ela vai falar disso. A Sônia Abrams me botou na geladeira dela porque ela achou que eu defendi o Caíque. Eu vi, menino. Eu vi isso. Eu não defendi Caíque nenhum. Ele deu uma peitada nela, realmente, não. É que eu falei que a Nádia deu uma porrada também. É que ele é fortão, né? É claro, ele é homem peitor. Vou defender a Sônia Abrams aqui pra não ir pra geladeira também. Manipulador. Quem é? Manipulador. Teu tio. Teu tio, Rafael. Rafael. Esse, o Rafael, é o recordista de plaquinha do programa. É, mas ele não faz nada, né? Ele articula muito no jogo. Manipulador é, com certeza. Mas então, mas isso pode ser, é claro, é ruim ele é manipulador, mas faz dele um ótimo jogador. Exato. Jogo sujo. Agora, ele ali dentro, sim. Mas eu acho que ele joga sujo, porque às vezes ele acaba... Quando é conveniente a ele, ele defendeu o grupo dele, mas quando era pra defender ele... Ele fala que é grupo, mas se tiver que ferrado o grupo, ele ferra. Sei. Pra se beneficiar. Barraqueiro. Opa. Fácil isso? Ou não, o que mais tem aí é gente de barraqueiro. Que na Paula, eu acho. O que você acha? Luan, eu vou deixar essas duas, essa pra vocês duas decidirem juntas. A barra da Paula. Quem é mais barraqueiro aí? Com certeza. Mais que a Nádia? É, eu acho que não. Eu acho que assim, Ana Paula e Nádia, tipo, colocavam muito a opinião delas. Então, aí acabava tendo treta, porque, né? Rafael é barraqueiro? Então, mas a Ana Paula, ela colocava a opinião delas, humilhando as pessoas. E ninguém é melhor do que ninguém. Ela foi prepotente, arrogante e... Mas não precisa falar isso pra mim, aqui, ó. Isso que eu te falei. Pra você. Isso aí, tá malucado. Bota lá, não tô falando nada, não. Eu falei pra ela. Viu que ela me... Não, porque... Já que ela briga comigo. Eu falei pra ela sobre isso. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.